Fala aí galera! Beleza? Esta aqui é o seguinte vídeo que é o Plêmio 11 do canal. Irei passar o voo entre Curitiba pra São Paulo do Arulho. Só só coloquei aqui o meu plano de voo, cá. Comandante, por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback. Pegou o pacete com o Boeing 737-800, está logo galera. Comandante, o blocador já está a caminho. Vou pegar a IT-FALT, tá? O EXPREME. Pino de derivação inserido. Pode soltar o freio de sancionamento, comandante. Iniciando o pushback. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Acione o freio de acionamento, por favor. Desconectando o rebocador. Espere. Rebocador desconectado e pino removido. Vou sinalizar a sua direita. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.